Bom dia, é com alegria que estamos aqui trazendo um tema bem interessante. Nessas épocas de tantas dificuldades em que passamos, em que as pessoas vivem muita ansiedade, angústia, alguns sentimentos, dúvidas, dificuldades que fazem próprio, dentro da visão da doutrina espírita, da vida normal de nós, seres encarnados, nós vamos falar sobre a influenciação obsessiva na relação do profissional da área da saúde com o seu paciente. Queremos trazer algumas ideias interessantes, e a palestra vai ser dividida em duas partes, numa, abordando um pouquinho o que é a influenciação obsessiva, e, numa outra parte, trazendo um trabalho maravilhoso, através do espírito de Manuel Filomeno e Miranda, e do livro Painéis da Obsessão, com o Divaldo Pereira Franco, onde abordamos a influenciação obsessiva dentro do trabalho médico, mas que é um pensamento que se adequa a todos os profissionais que atuam na área de saúde. Como observamos, aqui nós temos uma pessoa doente, com um espírito necessitado, obsessor, trazendo influenciação negativa para aquela pessoa, e os espíritos benfeitores procurando atuar, auxiliando e amparando essa pessoa enferma. Vamos trabalhar em cima dessa ideia, E, trazendo o conceito do que é a obsessão. A obsessão e a ação persistente do espírito mau exerce sobre um indivíduo e apresenta caracteres muito diversos, desde uma simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. A amplitude do conceito da obsessão, da capacidade dos espíritos interagirem sobre nós, e, de acordo com as informações do livro dos espíritos, Allan Kardec, os espíritos interagem mais do que nós pensamos. Do livro Obsessão e Suas Máscaras, no prefácio, a doutora Marlene Nobre coloca, de Isaías, no versículo 7 a 9, Se não credes, não entendereis. E eu acredito muito que, se nós não acreditarmos que a capacidade dos espíritos, do plano espiritual intervir em nossas vidas, fica mais difícil de nós entendermos como se dá essa relação e do porquê que nós adecemos. E Jesus deixa para nós um tema importante, ama teu próximo como a ti mesmo, e não faça aos outros o que não queres que façam contigo. Porque, quanto mais nós amamos o próximo, quanto nós emitimos amor ao próximo, mais nós evoluímos, nós nos tornamos mais leves espiritualmente, desenvolvemos a nossa espiritualidade e dificultamos a ação dessas entidades que nos trazem perturbações e dificuldades momentâneas. Com raras exceções, olha o que diz a doutora Marlene Nobre, com raras exceções, cientistas e investigadores, isto é, a ciência, psiquiatras e psicólogos desconhecem o assunto quando não o ignoram deliberadamente. Com isso, a obsessão tem sido subestimada no mundo, fazendo vítimas a cada dia e favorecendo o aumento lastimável de crimes, muitas vezes hediondos e as doenças, as mais variadas. Novamente, colocando a importância do entendimento e do conhecimento da ciência e da aceitação da ciência sobre a participação dos espíritos que influenciam sobre nós em forma de influenciações obsessivas. E os nossos pensamentos vão construindo a nossa matéria mental. Para Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, a mente humana é um espelho de luz emitindo raios e assimilando-os. E são esses raios ou radiações mentais a fonte de treva ou luz, felicidade ou desventura, céu ou inferno, onde quer que o espírito esteja. Então, nós vamos construindo em torno de nós um pensamento, ideias que condizem com a nossa evolução espiritual, com aquilo que nós direcionamos de nossas vidas. Se nós estamos emitindo pensamentos negativos perante o próximo, desejando sentimentos negativos para uma pessoa, como um colega de trabalho, nós estamos criando em torno de nós justamente radiações mentais que vão nos trazer a felicidade ou a desventura de acordo com o pensamento que nós estamos conduzindo para nossas vidas. E onde há o pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe uma associação. E toda associação é uma interdependência e influenciação recíproca. Se eu emito um pensamento negativo para alguém, conforme o teor desse pensamento, a persistência com que nós direcionamos o pensamento, a outra pessoa vai sentir espiritualmente e vai também refletir pensamentos e sentimentos negativos em torno de nós. Desse modo, nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros. Porque aquilo que nós fizemos de mal para o próximo vai chegar um momento que, se nós brigamos com o vizinho, com certeza ele vai criar um sentimento negativo para nós e vai gerar um pensamento negativo que vai refletir em nós para a lei de ação e reação. Então, nós direcionamos nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos de acordo com o nosso processo evolutivo e do estágio ao qual nós estamos ligados dentro do planeta Terra, da esfera espiritual. E esses conceitos, acima, são importantes no estudo da mediunidade e, consequentemente, da obsessão, porque todo o processo de intercâmbio baseia-se nos alicerces da mente e no seu prodigioso campo de radiações. Mente, ideias, pensamentos e a radiação de nossos pensamentos e, principalmente, dos sentimentos que nós colocamos em torno de nossos pensamentos. porque é o sentir, o sentir é que realmente vai refletir para a espiritualidade a verdadeira posição espiritual a qual nós encontramos no processo evolutivo, como seres humanos, como seres encarnados. E as correntes mentais. Dentro de certa analogia, temos também as correntes de elétrons mentais por toda parte, formando cargas que aderem ao campo magnético dos indivíduos ou que vagueiam entre eles a maneira de campos elétricos que acabam atraídos por aqueles que, excessivamente carregados, se lhe afeiçoem a natureza. Porque nós vamos criando um campo magnético, um campo espiritual em torno de nós, que vai, por sintonia espiritual, aderindo ao pensamento de outros indivíduos, outras correntes de pensamento que se afinam conosco, que nós vamos criando e aproximando entidades que se afinam com a nossa forma de pensar. Profissionais da área da saúde são muito suscetíveis de absorver as correntes mentais dos pacientes. E como que nós vamos romper esses grilhões? Como que nós vamos romper essa forma de ligação que estamos, todos nós, envolvidos, justamente por essa corrente de pensamentos que nós alimentamos em nós, profissionais da área da saúde, e os nossos pacientes, nossos irmãos que vêm doentes, e se estão doentes, estão com uma carga espiritual negativa em torno de si, que trazem para a relação médico-paciente, e, de certa forma, nós somos suscetíveis, pelo que nós viemos falando, pelas correntes de pensamento, correntes mentais, criando uma sintonia também com essas entidades, com esse sentimento negativo que traz o paciente para dentro do nosso consultório. Enquanto à matéria mental, encontraremos a matéria mental que nos é própria, em agitação constante, plasmando as criações temporárias, adestrita a nossa necessidade de progresso. A matéria mental é aquele fluido, aqueles pensamentos que nós nutrimos ao longo do dia. Se nós nutrimos mais pensamentos negativos, nos queixamos da política, nos queixamos do governo, nos queixamos da vida, nos queixamos da vida que a gente leva, ao qual nós construímos e somos os criadores do que nós vivemos. Nós vivemos a vida que a gente leva e a vida que a gente precisa e merece para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. E, dentro dessa matéria mental, que é a matéria que a gente constrói através dos nossos pensamentos, que nutrimos dentro da nossa alma, nós temos as criações temporárias, que são momentos, momentos de nossas vidas em que nós estamos mais negativos, mais pensando, mais pessimistas, com mais dificuldades de nutrir pensamentos positivos. E aí nós vamos criando, fazendo criações temporárias, e os nossos pensamentos vão como se fosse um eletrocardiograma. Hora está para cima, com pensamentos positivos, hora está para baixo. E assim a vida vai correndo. E o tempo vai passando, e a idade vai batendo, e nós vamos construindo ao torno de nós uma trajetória de vida que, acreditamos, quanto mais coerente for para a nossa consciência, aquela consciência divina, mais nós vamos estar caminhando para a nossa evolução espiritual e crescimento interior. E as cargas mentais. A leitura de certa página, a consulta a esse ou aquele livro, determinada conversação, ou interesse voltado a esse ou aquele assunto, nos colocam em relação espontânea com inteligências desencarnadas ou desencarnadas que com eles se harmonizem por intermédio de cargas mentais que acumulamos e emitimos. Temos o hábito de assistir o celular durante o dia. Nas reuniões familiares, chegamos em casa e vamos atualizar o que se passou nas redes sociais, acessar informações de familiares que estão longe, e passamos um tempo precioso de estar com a família nas redes sociais. Veja, nós vamos sintonizando conforme os temas que nós vamos indo, porque, por exemplo, tem uma série do Netflix, Breaking Dead, que eu já assisti, é uma série empolgante, mas com o tema da série, todo ele traz o tráfico de drogas. Imagina, assim, nós assistindo aquele filme, aquela série, e sintonizando, com certeza, com entidades espirituais que se afinam com aquele pensamento que, naquele momento, nós estamos fixados à televisão, felizes assistindo um determinado programa, mas os nossos pensamentos estão sintonizando com entidades que se vinculam àquele estilo de vida que está passando naquele filme. E, assim, nós vamos criando ligações mentais e que vão nos desarmonizando, e, dessa forma, a gente vai atraindo entidades negativas para dentro do nosso lar. E vamos criando uma atmosfera espiritual dentro da nossa casa que propicia o desequilíbrio e a desarmonia. E aí vem as desarmonias no lar, as dificuldades com os filhos, cada um associa a sua mente a determinados tipos de diversões, de programas, e, assim, nós vamos criando as dificuldades e as ansiedades ao qual, muitas vezes, recorremos à casa espírita ou aos diversos cultos religiosos ao qual nós acreditamos, para nós podermos harmonizarmos com os nossos pensamentos e sentimentos. A indução mental. Esta corrente de partículas mentais, ela exterioriza-se de cada espírito com qualidades de indução mental tanto maior quanto mais amplo, se ele evidencia as faculdades de concentração e o teor de persistência nos rumos dos objetivos que demanda. Então, nós alimentamos a inveja, nós alimentamos o ciúme, nós alimentamos a cobiça, a avareza, nós olhamos para uma pessoa na rua passando dificuldades e que nos pede uma pequena esmola. A primeira coisa que a gente pensa é que esse é um indivíduo que está perdido na vida, drogado, que não vai fazer nada, quer o dinheiro para outras coisas, e a gente, egoisticamente, deixa de dar um pouquinho do que nós temos para ajudar um próximo. Então, da mesma forma, quando nós temos inveja de alguém, vamos imaginar assim que sonhamos com um carro maravilhoso e o nosso vizinho, graças a Deus, conseguiu comprar um carro maravilhoso trabalhando e construindo honestamente sua vida, mas nós não enxergamos assim, porque é um desejo nosso que a gente projeta no outro. Aí o vizinho desfila com um carro novo na frente da nossa casa e a gente começa a invejar o vizinho, invejar a vida que ele leva só por causa de um bem material. Conforme o teor dessa indução mental, conforme os nossos pensamentos, o quanto a gente demanda de pensamentos direcionados negativamente para esse vizinho, nós vamos criando um campo de indução mental e, ao mesmo tempo, pela lei de ação e reação, nós vamos receber, por contrapartida, também um fluido negativo, porque nós estamos trabalhando dentro de um sentimento que foge às leis morais, às leis que estão no Evangelho de Jesus. Por isso que nós temos que trabalhar o amor ao próximo, o amor a nós mesmos. Se nós não nos amamos, como que nós vamos amar o outro, o próximo? Então, nós temos que trabalhar sentimentos elevados e sublimes que nos colocam num outro patamar evolutivo das nossas vidas. Observe esses slides que está baseado no livro Painéis da Obsessão. O paciente, dentro de uma visão médico-espiritual, com o médico médio, ele vai tratar a doença física e usar o tratamento da medicina convencional, como todos nós acreditamos, médicos e espíritas, que nunca devemos abrir mão do tratamento da medicina convencional. Não acreditamos naqueles... na divulgação de que o tratamento, a cura só se dá do ponto de vista espiritual. Nós não podemos abandonar a medicina convencional ao qual Deus, ao qual Jesus nos colocou nas mãos do homem, a evolução da ciência para que o homem pudesse, através da evolução da ciência, curar as pessoas. Através da medicina, através de outros profissionais da área da saúde. Então, dentro de uma visão unificada da doença, o médico médio vai tratar a doença física e fazer uma anamnese dos comprimentos espirituais do paciente. E a evidência é uma característica do médio que auxilia muito. E identificando o tratamento e... identificação e tratamento das obsessões que estão presentes com o nosso paciente. e, dessa forma, trazer uma visão unificada da doença para tratamento da medicina da alma, usando o tratamento da medicina convencional, fazendo, dentro de uma visão unificada da doença, uma anamnese espiritual desse paciente e orientando o paciente para uma transformação moral. Porque a mudança é interior e é íntima e é do indivíduo, não é da coletividade. Se nós não nos modificamos internamente, nós não vamos conseguir receber ou nos melhorarmos tanto do ponto de vista espiritual quanto o auxílio espiritual para as nossas doenças físicas se torna mais difícil. A partir de agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o que nos traz Manoel Filamento de Miranda pelo livro Painéis da Obsessão, justamente dessa relação médico-paciente, das interferências espirituais que acontecem dentro dos processos obsessivos entre paciente e médico. Apresentaremos uma correlação do meu, no caso, do meu trabalho médico, meu trabalho como cirurgião, dentro do que nos ensina Manoel Filamento de Miranda no livro Painéis da Obsessão. Então, quanto em relação à consulta médica, olha o que diz Manoel Filamento de Miranda. Chega um paciente no ambulatório médico para ser atendido pelo médico e a espiritualidade está ali observando e Manoel Filamento de Miranda participa junto. E ele relata, notamos que a entidade inimiga que a ele se imantava ao paciente, sendo consciente do desforço que levava a cabo indo ao médico para tratamento, ao perceber que o médico ia examiná-lo, o paciente, a entidade que estava junto com o paciente deslocou-se agressiva e tentou influenciar o facultativo, o médico, como a querer perturbá-lo na conclusão do diagnóstico. Vejam bem como a entidade, como nessa foto, uma entidade espiritual atrelada ao campo perispiritual do indivíduo alcoólatra. E nós já temos observado dentro do nosso trabalho como médico a presença e intuições negativas ou positivas que os pacientes nos trazem a nível de consultório. Eu, pessoalmente, creio muito da influenciação que se dá entre as dificuldades espirituais que passam o paciente naquele momento que ele procura o médico e o próprio médico. ou profissionais da área de saúde, fisioterapeuta, psicólogos, psiquiatra, diversas. Nós queremos que o pensamento, até o atendente da enfermagem no hospital, todos nós sofremos as influências espirituais porque estamos buscando a melhora de alguém, de alguém que está sofrendo por perturbações espirituais e pela doença física. As perturbações espirituais nos influenciam. a doença física e a ciência vai tratando. O paciente é enfermo. O pensamento gera energias que carregam cargas vibratórias de acordo com o teor moral de que se revestem as ideias, que é o que nós estávamos falando. Se o paciente está nutrido de estímulos superiores, ele tem uma ligação com a espiritualidade, tem uma crença, uma fé, reza, ele está doente, está enfermo, procura um médico ou está internado no hospital com o tratamento médico, ele vai facilmente ter uma melhora física e não sofrerá interferência psíquica do antagonista, dos espíritos que estão perturbando ele, que atuam em uma faixa de frequência mental, baixa de frequência mental, que não sintoniza com esses pensamentos do paciente que está com a sua fé orando com estímulos superiores. E o pensamento do paciente mantendo com ideias positivas e agasalhando o otimismo, passa a sintonizar com outros gêneros de onda das quais se encontram campos de vida propiciadores de bem-estar, fazendo jus à melhor assistência espiritual. Quando nós, médicos, e isso não atinge a um médico espírita, atinge a todos os médicos, atinge a todos os trabalhadores da área da saúde, a espiritualidade está ajudando a todos, uns inconscientemente, outros que é o mais comum e outros conscientemente. E, de outra parte, o espírito obsessor que traz influenciação negativa para o paciente, ele permanece à espreita. Ele está esperando uma hora de ocorrer a revinculação espiritual com o seu paciente. O paciente pode estar aqui recebendo estímulos superiores, com pensamento elevado, mas momentos há em que a sua sintonia espiritual baixa de frequência e aí ocorre a sintonia com o espírito obsessor. E ele fica esperando uma oportunidade de revinculação com o seu paciente, com o seu obsediado, e que somente pode ocorrer se houver uma aqueiscência do encarnado. Quer dizer, se nós baixarmos a nossa vibração espiritual, os nossos pensamentos, e criarmos a sintonia com o espírito necessitado obsessor. Vejam, é da lei querer é lograr. Nunca falta apoio a quem almeja a ascensão, mas, para isso, nós temos que educar os nossos sentimentos, educar os nossos pensamentos e estarmos sempre sintonizados com o plano espiritual com o alto. Porque buscamos, no dia a dia, atender as nossas necessidades, as nossas dificuldades materiais, familiares, e, muitas vezes, não dedicamos um tempo pequeno para a espiritualidade. Vamos estudar também, segundo o livro Painéis da Obsessão, do capítulo 27, uma situação de agressão intentada contra um médico por um espírito. Veja assim, os espíritos obsessores e os pacientes, eles atuam sobre o paciente obsediado, podendo desencadear a enfermidade ao qual o paciente vai recorrer ao tratamento médico e vai procurar o atendimento do profissional da área da saúde. Mas os espíritos obsessores, eles investem contra seus possíveis benfeitores, que são os médicos. Se eu estou doente e tenho um espírito atrelado a mim, me provocando uma dor de estômago, uma gastrite, uma úlcera gástrica, quando nós vamos procurar o atendimento médico, o espírito quer e ele procura e ele atua negativamente, intervindo do ponto de vista espiritual, nós estamos falando do ponto de vista espiritual, do ponto de vista físico, nós temos dificuldades provocadas pelos nossos hábitos de vida, hábitos alimentares, etc., que também provocam e facilitam as doenças, só que, no nosso entendimento, os espíritos necessitados nos induzem a esse tipo de alimentação, a esse tipo de qualidade de vida que vai provocar o que ele quer lá na ponta que é a gente adoecer do estômago. Então, o espírito necessitado, o obsessor, eles induzem a bebida alcoólica, alimentos fortes que vão provocar dificuldades gástricas, que é o sentido, vamos supor assim, a fragilidade, o ponto frágil do meu organismo que o espírito, o obsessor, onde ele pode agir que ele está atuando através da ligação com o nosso perispírito. E essa influenciação obsessiva pode atuar sobre o médico, provocando antipatia do médico pelo paciente. E isso é uma realidade. Tanto a antipatia que, às vezes, não é muito incomum determinados tipos de paciente provocar uma certa repulsa, a gente sente uma coisa negativa, só que, lógico, se nós não temos o entendimento da espiritualidade, nós não conseguimos captar a amplitude do que se passa. E quando há uma afinidade moral entre o médico e o espírito obsessor, aí sim. Aí nós realmente, nós, profissionais da área de saúde, seja fisioterapeutas, psicólogos, atendentes de enfermagem, aí quando nós temos afinidade moral entre o espírito obsessor do paciente ao qual nós estamos atendendo, e nós, aí nós ficamos muito suscetíveis a um equívoco no diagnóstico e a não dar a devida atenção ao problema do paciente, e não permitindo a correta avaliação e tratamento médico, e muitas vezes nós entramos numa situação difícil com o paciente por dificuldades espirituais. Isso está escrito no livro Painéis da Obsessão, segundo o Manuel Fernando de Miranda. Não sou eu que estou assim, eu estou só tentando fazer uma ligação entre o que nos diz o livro Painéis da Obsessão e o que eu percebo no meu dia a dia. E o médico zelador de saúde? Sendo ele o zelador da saúde, encontra-se revestido de elevado ministério conforme ocorre em outras áreas da vida cuja orientação lhe cabe dar para superiores ou infelizes finalidades que lhe aproverem. Desejando ser fiel ao juramento de Hipócrates, no qual se encontra as diretrizes éticas do seu sacerdócio, adquire defesas naturais para seu campo de ação e a sua conduta moral sadia atrai os benfeitores da humanidade. Suas boas ações grangeiam-lhes simpatias que são transformadas em títulos de benemerência de que se enriquecem a fim de melhor alcançarem as metas a que se propõem. Nestes, os espíritos obsessores não encontram um campo para a perturbação. Por isso, que quanto mais nós estamos espiritualizados, nós praticamos o bem, a caridade, que é aquela lição que nós falamos no início, que Jesus nos deixou, nós vamos criando em torno de nós uma sintonia espiritual que dificulta a atuação desses espíritos necessitados e que, de maneira que eles não possam intervir tão positivamente ao profissional da área de saúde. Em cirurgia, veja, que nós observamos fluidos espirituais em cirurgia. Dentro do bloco cirúrgico, nós vamos conversar agora sobre algumas particularidades que acontecem. Nós temos alguns personagens do bloco cirúrgico. Temos o paciente, os médicos, a equipe de enfermagem. E aqui nós vamos direcionando o tema para o bloco cirúrgico, não por eu ser cirurgião, mas pelo fato de que o livro retrata justamente um atendimento cirúrgico sobre um paciente que estava sendo assistido para a espiritualidade. Os benfeitores espirituais e os espíritos obsessores necessitados estão presentes dentro do bloco cirúrgico. Os benfeitores espirituais trazem assistência ao grupo de trabalho procurando ajudar o paciente enfermo através de uma mediunidade consciente que é rara e, muito mais comum, uma mediunidade inconsciente da qual todos os profissionais que atuam dentro do bloco cirúrgico e aí podemos pensar também em todo o hospital, em todos os setores. Nós temos os benfeitores espirituais atuando. E a mediunidade inconsciente, essa é a mais comum. Quanto aos espíritos obsessores e necessitados, nós temos do paciente, mas não só do paciente. Nós temos os nossos espíritos obsessores que nos cercam através de dificuldades nossas, bem como os trabalhadores da saúde, o pessoal da enfermagem nos referindo ao bloco cirúrgico. E, dessa forma, os espíritos obsessores podem intervir na anestesia, no ato cirúrgico, na sala de recuperação quando o paciente está se recuperando, durante a internação hospitalar, no pós-operatório tardio, eles podem intervir no paciente, na evolução, no médico e nos seus familiares. Veja o que nós estávamos falando anteriormente das ligações espirituais e o quanto nós atraímos fluidos negativos para dentro do lar através dos nossos pensamentos. E nós atraímos também fluidos espirituais negativos pelo trabalho que nós realizamos. Porque, veja assim, eu atendo um paciente extremamente obsesiado, está com uma doença grave, nós vamos curá-lo. o espírito automaticamente vai se revoltar contra um médico que está atuando para melhorar a saúde física dessa pessoa obsediada. Mas não é só lá no hospital que o espírito vai atuar. Se nós estamos desarmonizados, o espírito vai conosco para dentro da nossa casa. Porque nós chegamos em casa e ficamos refletindo muitas vezes o que eu fiz com o tratamento, a cirurgia que eu fiz, se eu fiz mais correta, se eu fiz incorreta, se eu tenho que tomar alguma atitude. Às vezes o paciente se desarmoniza, se desequilibra fisicamente no hospital, liga para nós pedindo uma orientação. E nós estamos com o pensamento voltado para aquele paciente e o espírito obsessor com certeza está ali provocando um fluido negativo em torno de nós e tentando induzir a nós que nós temos dificuldades no tratamento desse paciente. Nós estamos falando de uma realidade do ponto de vista espiritual que a ciência não aceita e nunca vai aceitar nesse estágio que nós encontramos de vibrações dentro do momento atual do planeta, cada vez mais difícil da ciência aceitar essas influências espirituais. E para isso que é o trabalho das associações médicas espíritas para trazer essa relação que se dá entre ciência e espiritualidade. e todas as pessoas envolvidas no trabalho dentro do bloco cirúrgico podem estar interferindo espiritualmente no trabalho médico. Porque vejam bem, eu estou entrando na sala cirúrgica e eu já percebi isso, vem um colega de trabalho ou uma pessoa que está desarmonizada, está com dificuldades em casa, está revoltada porque não recebe seu salário. Imagina, nós vamos trabalhar num ambiente onde os profissionais que estão ali dentro do bloco cirúrgico atendendo uma pessoa que a sua saúde está nas nossas mãos e ela não recebe seu salário, está com dificuldades em casa e com certeza, e é humano isso, ela vai trazer as influências negativas, as raivas, as dificuldades próprias e essas entidades, esses fluidos negativos acabam se acoplando dentro da corrente vibratória, dentro do ambiente de trabalho ao qual nós estamos inseridos. Outro dia, eu estava numa reunião de uma associação médica e tinham duas profissionais fisioterapeutas e eu perguntei para elas por acaso vocês não chegam assim lá para o quinto ou sexta-feira vocês estão com um peso no corpo, uma dificuldade, um cansaço, um desânimo? sim, claro que nós estamos, aí elas se assustaram, e aí eu estava explicando para elas, pois é, porque vocês trabalham o corpo da pessoa, vocês fazem tratamento fisioterápico e vocês estão tratando dificuldades físicas e, quer queira que não, a gente absorve os fluidos negativos. E assim você dá com outros profissionais, com psicólogos, com outros profissionais da área da saúde. Nós vamos absorvendo e por isso que nós temos que ampliar o nosso conhecimento em torno das influências espirituais que acontecem dentro do ambiente do nosso trabalho para que possamos ajudar melhor a nossos pacientes a fazer um trabalho mais humano. E aqui nessa imagem nós observamos a presença de Jesus. Vamos trabalhar não da forma que eu coloco, mas os espíritos que nos amparam, que nos assistem, a todos os profissionais, a todos, ajudando para que a humanidade evolua. Então, esses espíritos estão sempre intuindo a gente pelo bem, para ajudar, para auxiliar. Nós, é que através dos nossos pensamentos ficamos muito estreitos e não conseguimos uma sintonia espiritual necessária para que esses espíritos possam nos ajudar mais efetivamente. e que tipo de desequilíbrio os espíritos podem provocar nos médicos e profissionais da área da saúde são os desequilíbrios das mais diversas ordens. Estresse. O profissional da saúde sofre de estresse, a drogadição, a depressão, o suicídio, as obsessões familiares. Tudo nós estamos suscetíveis, nós profissionais da área da saúde, a sofrer influenciações pelo ambiente onde nós trabalhamos. Veja o suicídio médico nos Estados Unidos. A estimativa é que pelo menos um médico tire a sua própria vida a cada dia. E a taxa de suicídio entre médicos naquele país é de 28 a 40 a cada 100 mil. Isso é mais que o dobro da média encontrada para outras profissões. E na população em geral, a média é de 12,3 suicídios a cada 100 mil habitantes. Vejam só a dificuldade que é o exercício da profissão médica. Esse trabalho que é a fonte do JAMA, os estudantes de medicina têm 11% mais tendências suicidas e sintomas depressivos, 27%. Eles têm cinco vezes mais chances de apresentar tendências suicidas e sintomas depressivos. E desses, só 16% procuram auxílio psicológico ou psiquiátrico. Então, a depressão no meio médico é alarmante, principalmente na mulher médica, beirando de 20% a 25%. E aí, nós vamos colocar no divã o próprio médico. O próprio médico acaba adoecendo e sofrendo dentro do contexto geral também as influências espirituais. Vamos ver o que pode acontecer na anestesia. Despertando, o que diz o Dr. Manuel Flamengo de Miranda, o Divaldo Pereira Franco? Despertando da ação do forte anestésico de que for objeto o corpo, em tais casos, o espírito encarnado vai atingido através dos delicados tecidos do pé-espírito. Argos, que era o paciente que estava sendo operado e descrito no livro, demonstrando natural receio e aturdimento, observou a sala e seus circunstantes, detectando a presença de befeitores espirituais que o amparavam naquele importante momento da sua existência. Nós temos o nosso corpo físico e atrelado ao corpo físico com o corpo perispiritual energético. Quando existe a conexão, quando há a união do óvulo com o espermatozoide, naquele momento reencarnatório, o espírito que está reencarnante, ele vai se fixar célula a célula a cada célula do corpo físico, espiritualmente, e é através desse corpo perispiritual que ele vai sofrer efeitos da medicação anestésica que provoca a anestesia no corpo físico e embota também os tecidos sutis do perispírito. E, dessa forma, o espírito daquele indivíduo que está anestesiado na sala de cirurgia, ele pode ser levado através do plano espiritual para que os benfeitores espirituais amparem e promovam, deixem fluidos espirituais que vão ajudar na recuperação física naquele momento importante da vida. Então, o que ele diz de importante também aqui nesse texto é a capacidade do perispírito sofrer os reflexos das medicações que são muito fortes, anestésicas, sobre o corpo perispiritual. E, durante o ato cirúrgico, momentos haviam em que dificilmente se poderia distinguir quem operava o Argus ou o paciente. Se era o espírito do doutor Arnaldo que estava assistindo o cirurgião que estava operando a rapineomectomia ou se o abnegado cirurgião, ambos em perfeita união mental e em atos bem coordenados. e isso a gente já vem observando em relatos que existem em livros, literaturas, o quanto os espíritos que assistem aos médicos têm a capacidade de intuírem e estarem presentes, ajudando e amparando e conduzindo as ações que são tomadas durante o tratamento médico. E a mediunidade inconscientemente exercida na Terra funciona em escala ampla e contínua muito mais do que se pensa ou do que se notam as criaturas. A mediunidade inconsciente está sempre presente onde o médico está atuando e curando, onde os profissionais da área da saúde estão atuando e curando. Como a gente se observa ali naquela seringa fazendo infiltração com solução anestésica no paciente com fluidos espirituais dentro da seringa. Esses fluidos com certeza vão trazendo algum auxílio, algum equilíbrio espiritual e orgânico no paciente. E na sala de recuperação anestésica, a irmã Angélica convidou-nos a seguir a UTI onde conduziríamos a nossa esfera de ação o companheiro desdobrado em espírito. Encontramos-o emanado ao corpo e igualmente entorpecido pelos fortes anestésicos. O espírito entorpecido pelos fortes anestésicos. Na sala de recuperação, o paciente ainda tem efeito da medicação anestésica e nesse momento eles desdobrando esse espírito podem dar assistência ao plano espiritual e dar assistência a esse espírito porque ele se torna mais desligado do corpo físico naquele momento que ele está sofrendo processo cirúrgico. E dessa forma o espírito durante o ato cirúrgico ele pode também sofrer influenciação espiritual do espírito obsessor porque durante o ato anestésico o espírito se desliga mais do corpo físico e o espírito tem a não sei se seria uma oportunidade uma oportunidade negativa mas é onde ele se desliga do corpo físico e ele acaba tendo a percepção mais clara dos espíritos obsessores que estão ali atuando sobre ele. E como diz Manolo Filamemir Miranda nós vamos ver agora a seguir essas influências espiritual do espírito obsessor pode-se refletir sobre o corpo físico do paciente durante o tratamento médico que é a dependência do soma do corpo físico em relação ao ser espiritual. O doente o Argus no leito recebendo a providência terapêutica espiritual que atingia o corpo passava a ressonar com mais harmonia ele estava recebendo auxílio espiritual e o corpo estava mais tranquilo o corpo lá na UTI. Nesse momento adendrou-se Felipe que é o espírito obsessor que odiava o paciente que não ocultava o rancor aumentando a ira contra o seu obsediado e a sua presença fez o paciente o espírito dele desdobrado sentir as vibrações de cólera com que foi atingido voltando a agitar-se e se repercutiu lá na UTI com o pessoal que estava cuidando do paciente no leito da UTI ele se agita espiritualmente a espiritualidade vê a presença do espírito obsessor provocando aquela desarmonia física que se repercutia numa situação de emergência dentro da UTI com o paciente. são fatos que a espiritualidade nos traz dentro do livro Painéis da Obsessão de imediato lhe adviram os sintomas da enfermidade no que era acompanhado pelo corpo que a tudo refletia através do perispírito que é aquele corpo perispiritual que está ligado atrelado fisicamente a célula a célula ao nosso corpo físico e ele faz a ligação e reflete lá no corpo físico uma piora dos sintomas e dificuldades físicas naquele momento internado na UTI muito ainda olha o que diz o espírito manual Filomeno e Miranda muito ainda há que se estudar sobre a estrutura delicada do psicosoma que é o perispírito de modo a melhor compreender-se esse veículo plasmador da forma e que transmite as impressões e sensações emoções e percepções do espírito ao corpo e deste àquele numa sintonia na enfermaria depois que o paciente sai da sala de recuperação e vai para o quarto houveram observado que após a cirurgia espiritual em favor de sua moratória o corpo físico absorvia lentamente uma bioluminescência que irradiava do perispírito que é um órgão assimilador das energias e substâncias que lhe foram administradas o perispírito vai assimilando aqueles fluidos espirituais como mostramos na seringa no soro ele vai absorvendo esses fluidos lentamente e esses fluidos vão se refletindo no corpo físico numa melhora e na sucessão dos dias verifiquei que a massa energética era assimilada pelas células que se robusteciam e grande parte era absorvida pela medula óssea encarregada de gerar novos globos vermelhos que lhe revitalizavam o organismo então que interessante essa colocação onde a espiritualidade aponta para que essa energia que os espíritos deixam sobre o paciente vai sendo assimilada através do perispírito célula a célula e essas células vão se robustecendo elas vão absorvendo e grande parte era absorvida por quem? pela medula óssea porque quando nós se submetemos a uma cirurgia como uma pneumectomia é muita perda de sangue a uma anemia e aí essa energia fluídica que os espíritos colocam vão estimular a medula óssea a produzir mais glóbulos vermelhos para vitalizar o organismo do paciente essa compreensão da espiritualidade atuando e interagindo junto com o tratamento médico para curar o paciente é uma compreensão é uma compreensão maravilhosa que o tempo vai trazendo à tona através do trabalho dignificante das associações médicas espíritas que vão trazendo alguns esclarecimentos e aqui eu observo um dia eu fui atender uma paciente e observei que a seringa da medicação que ia para o paciente também tinha fluídos espirituais vejo que a espiritualidade vai atuando nas diversas etapas do tratamento médico e um ponto importante que eu não mencionei é que todo ato cirúrgico causa uma lesão no corpo físico e também uma lesão no corpo perispiritual e isso se reflete no espírito e no pós-operatório tardio depois que nós temos alta examine agora como à medida que o torno vital se refaz no organismo as defesas vibratórias também diminuem de modo a eliminar-se a hipótese de que o companheiro de lutas usufrua de um regime especial ou de exceção o que quer dizer isso a espiritualidade cria um cinturão uma proteção espiritual em torno do paciente de forma a dificultar com que o espírito necessitado o obsessor que está causando dificuldades físicas possa se aproximar do paciente e causar dificuldades na recuperação pós-operatória mas à medida que o paciente vai ficando bem vai retomando a sua vida essa proteção espiritual vai ser desfazendo para que ele espírito encarnado ou paciente possa retomar a sua condição vibratória individual e que ele não usufrua de um regime especial de proteção espiritual e que ele fique a caminhada dele de acordo com o próprio livre-arbítrio e ele tome as decisões da sua vida se ele quer uma revinculação espiritual com seus espíritos obsessores ou necessitados através de seus pensamentos da sua corrente vibratória ele aos poucos vai criando a sintonia e os espíritos vão se aproximando dele porque nós buscamos isso é uma busca interna a espiritualidade atua das diversas formas como a gente vê aqui neste livro painéis da obsessão no que o espírito de Manuel Filomeno Manuel Filomeno Miranda nos coloca e para reflexão finalizando essa essa rica conversa é demonstrar que a crença pura e simples não é passaporte válido para a doana de vida senão nossos atos que constitui sempre sem qualquer equívoco salvo o conduto de inegável valor que libera o viajante nas diversas fronteiras de sua jornada evolutiva se nós nos ligamos e somos espiritualizados mas se nós não botamos em prática essa espiritualização se nós não praticamos o bem e a caridade nós olhamos ao próximo não estendemos nossas mãos às pessoas necessitadas se nós não praticamos o amor nós temos mais dificuldades do nosso processo evolutivo e o maior antídoto da obsessão além dessa comunhão mental com Deus que é a nossa fé é a nossa crença nunca será demasiado repeti-lo é a ação enobrecedora que é a prática da caridade e a medicina da alma dentro de uma visão individual ela não é do futuro ela é do presente e mais dentro das reflexões é importante ressaltar que o paciente tenha sempre a consciência da importância de dirigir uma prece a todos os profissionais que cuidam dele para que o paciente possa emitir um pensamento positivo para seu médico para o pessoal da enfermagem dentro do hospital para o atendente do bloco cirúrgico para que ele possa estar harmonizado com esse sentimento espiritual positivo e que isso se reflita no seu tratamento médico agradecemos a atenção de todos agradecemos essa oportunidade de podermos estar aqui trazendo algumas mensagens e podemos trazer reflexões para que você que está nos assistindo consiga ter uma compreensão dessa relação que se estabelece entre a ciência e a espiritualidade dentro do tratamento aí com a visão do paciente da pessoa doente muito obrigado a vocês que nos assistem e muito obrigado também agradecendo a espiritualidade pela sua oportunidade divina de estarmos aqui um abraço a todos a todos